Então, agora o Evandro Santos, o cunhado do Maurício, ele vai comentar com a gente aqui a observação que ele fez de um OVNI durante o dia, no Natal de 2013. Vamos lá. Bom, o que eu tenho para relatar é o seguinte, era mais ou menos umas seis e meia do horário de verão onde eu estava mexendo na churrasqueira e começaram a soltar uns fogos e por isso eu comecei a prestar atenção. Era mais ou menos naquela região ali, aquela região ali está até com um pouco de claridade, então justamente também porque ali é rota de avião, então muitos aviões passam aqui, então às vezes confunde a cabeça da gente. Então, não era um objeto muito grande e também não luminoso, mas era um tom parecido com o cinza, mas não dava para ver nitidamente porque estava longe. Então, o que acontece? Em cima dos fogos pludinhos, onde eu mostrei aí na filmagem, tinha um ponto um pouco acima dos fogos. E o que acontece? Os fogos estourando e aquele OVNI estava como se fizesse uma filmagem, até pensei que era um helicóptero. E o que acontece? Eu observando aquilo, ele estava parado. Estava parado, sim, como se fosse um helicóptero e eu imaginava que realmente era um helicóptero. Só comecei a prestar atenção naquilo e foi quando eu chamei o meu cunhado Maurício. Foi naquela hora que eu falei assim, olha lá aquele objeto estranho. Foi quando ele, muito rápido, ele baixou numa milésima, assim, vou fazer mais ou menos com a mão para você entender. Mais ou menos ele parado aqui, ele fez um pouquinho para baixo, muito rápido e dali ele subiu como se fosse um mais rápido com um piscar de olhos. E dali eu não vi mais. Entendeu? E dali, fora outros relatos aí que estão na filmagem já. Beleza, Evandro, muito obrigado.